Ah, a sagrada hemoglobina! O que seu tipo sanguíneo diz sobre sua personalidade? Conhecer seu tipo sanguíneo pode ajudá-lo a melhorar sua saúde e até mesmo salvar sua vida em situações extremas. Mas você sabia que ele também pode dizer muito sobre a sua personalidade? É isso mesmo! Pesquisadores japoneses estudam tipos sanguíneos há décadas e encontraram uma conexão surpreendente entre os traços de caráter de uma pessoa e o grupo sanguíneo dela. Você está pronto para se conhecer em um nível mais profundo? Então fique ligado! Mas antes de avançarmos nesse teste de personalidade completamente diferente, não se esqueça de clicar em inscrever-se e tocar aquele pequeno sino de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos divertidos postados diariamente no Lado Incrível da Vida. Todos nós sabemos que existem diferentes tipos de sangue, mas o que exatamente isso significa? Em suma, o tipo sanguíneo é baseado em duas coisas, anticorpos e antígenos. Um anticorpo é uma proteína produzida pelo plasma do seu sangue, que ajuda o seu sistema imunológico a lutar contra agentes estranhos que o deixam doente, como bactérias e vírus. Os antígenos, que são classificados como A ou B, podem ser diferentes proteínas, carboidratos e todos os tipos de compostos biológicos complexos. Não vamos falar de tudo isso, mas apenas saber que a presença ou a ausência desses elementos é o que faz com que existam diferentes tipos sanguíneos. Vamos começar com o grupo sanguíneo mais comum, O. Ter este tipo significa que você não tem antígenos A ou B nas células vermelhas do sangue, mas você tem anticorpos A e B no plasma. Os riscos para a saúde de pessoas com sangue do tipo O incluem úlceras e cólera. Além disso, são verdadeiros ímãs para mosquitos. Mas e quanto à personalidade? Bem, os especialistas japoneses chamam as pessoas com esse tipo de sangue dissociáveis, mente aberta e intuitivas. Elas são pessoas realmente humanas e podem se tornar rapidamente o coração de praticamente qualquer conversa. São excelentes comunicadores e podem encontrar um terreno comum com praticamente qualquer pessoa. A única desvantagem é que essas pessoas podem parecer um tanto egocêntricas e um pouco demais para aqueles que não gostam de socializar. Mas ainda assim, as pessoas com este tipo de sangue são sempre boas companhias e certamente irão alegrar o seu dia. Ok, agora vamos ao grupo sanguíneo A. Biologicamente falando, ter este tipo de sangue significa que você tem apenas antígenos A em seus glóbulos vermelhos e anticorpos B em seu plasma. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, isso significa que você provavelmente tem altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Há certos riscos à saúde para esse grupo sanguíneo, incluindo um risco 20% maior de desenvolver câncer de estômago e outros tipos de câncer e uma chance aumentada em 5% de desenvolver doenças cardíacas em comparação com os demais grupos. Alguns estudos também descobriram que pessoas com sangue do tipo A são menos atraentes para os mosquitos. Então isso é bom! Quanto à personalidade, o professor japonês Tokeji Furukawa, que publicou um artigo sobre tipos sanguíneos e personalidade em 1927, associou o sangue tipo A com pessoas criativas e responsáveis. inteligentes e persistentes, esses indivíduos sabem o que querem e vão em frente. Eles não são propensos a mudanças de humor repentinas ou irracionais, são descontraídos, confiantes e relaxados. Se esse é seu tipo de sangue, então as pessoas provavelmente gostam da sua companhia por se sentirem à vontade. Então, fique frio e continue sendo este verdadeiro batalhador. Se você tem sangue do tipo B, isso significa que tem antígenos B nos glóbulos vermelhos e anticorpos A no plasma. Embora seus grupos sejam exatamente o oposto, as pessoas dos tipos A e B têm um maior risco de desenvolver doenças cardíacas. E de acordo com um estudo de Harvard, mulheres com sangue do tipo B têm um risco aumentado de desenvolver câncer de ovário também. Mas não se preocupe se o seu tipo sanguíneo é esse. Você tem uma enorme vantagem sobre o resto de nós. Pessoas com sangue do tipo B têm até 50 mil vezes mais bactérias amigáveis em seu corpo do que aquelas de outros tipos sanguíneos. Quanto à sua personalidade, ela apresenta praticamente de tudo um pouco. É por isso que os pesquisadores japoneses acham as pessoas com esse tipo de sangue especialmente fascinantes. Você é incrivelmente criativo, divertido e apaixonado. Tem um verdadeiro poder e força interior e sua energia não tem limites. Ao mesmo tempo, você pode ser um pouco egoísta, irresponsável e imprevisível. Ainda assim, as pessoas quase sempre querem lhe conhecer melhor, pois não conseguem te analisar e compreender imediatamente. Então você é definitivamente uma pessoa com forte carisma e um certo fator inclassificável em sua personalidade. E por fim, vamos falar sobre as pessoas com o tipo de sangue AB. Vocês têm antígenos A e B nas células do sangue, mas nenhum dos mesmos anticorpos no plasma. Um estudo de 2014, publicado no Neurology Journal, demonstrou que as pessoas com sangue AB são mais propensas a dificuldades cognitivas à medida que envelhecem, especialmente quando se trata de memória, linguagem e atenção. Em termos de personalidade, as pessoas com esse tipo sanguíneo são consideradas racionais e um tanto controladoras. Não é como se elas começassem a cuspir ordens ou qualquer outra coisa. Elas simplesmente não gostam de depender dos outros. São as criadoras de seu próprio destino e sua força de vontade certamente as ajuda ao longo do caminho. Além disso, elas são realmente adaptáveis e sabem como tirar o melhor proveito de qualquer situação. Ainda assim, às vezes podem ser bastante críticas, esquecidas e até mesmo irresponsáveis. Mas todos temos nossos defeitos, certo? Em todo caso, você certamente encontrará um bom amigo e um parceiro incrível no grupo sanguíneo AB. O que é realmente interessante sobre a pesquisa japonesa de personalidade dos tipos sanguíneos é que eles têm uma palavra para descrever cada grupo. Por exemplo, para o tipo sanguíneo O, a palavra é Hakantsugi, que significa otimista. As pessoas com o tipo sanguíneo A são chamadas de Kichomen, ou bem organizadas. As pessoas com o tipo sanguíneo B são chamadas de Zikochu, que é a palavra japonesa para egoísta. E aquelas com sangue AB são descritas com a palavra Kawarimono, que significa excêntrico. Além disso, há um horóscopo para casais com diferentes tipos sanguíneos. Então, se vocês tiverem um relacionamento ou de olho em alguém, vamos descobrir o tipo sanguíneo dessa pessoa e dar uma chance a este teste. A e A. Se vocês são ambos do tipo sanguíneo A, provavelmente são muito carinhosos e atenciosos. No entanto, ainda podem irritar um ao outro, simplesmente por ambos terem personalidades fortes. A comunicação aberta é a sua salvação, então não se esqueça disso. A e O. Um é do tipo A, enquanto o outro é O. Esse é um par de opostos, pois os A são muito mais sensíveis que os O's. Como resultado, vocês se complementam perfeitamente, mas às vezes suas diferenças podem causar tensão. Aguente firme e não deixe que pequenas desavenças estraguem seu vínculo. A e B. Esses dois tipos sanguíneos, quando juntos, podem criar um relacionamento instável com muitos conflitos. Alguns casais superam isso e aprendem a aceitar um ao outro, enquanto outros decidem que terminar é a melhor opção. Então, tudo depende de vocês. Se estiverem dispostos a amar um ao outro, apesar das diferenças, seu relacionamento só irá florescer. A e AB. Esta combinação é diferente para todos, dependendo qual é o lado dominante do AB. Se é o lado B, é muito provável que o relacionamento tenha alguns obstáculos a serem superados. E se o lado dominante é o A, então o seu tempo juntos pode ser brilhante, divertido e suave. O e O. Dois O's apaixonados formam certamente um casal interessante. Ambos são muito diretos e honestos, o que pode aproximá-los pacificamente ou levá-los ao conflito. Além disso, eles podem ser bobinhos quando se trata de competições de qualquer tipo. Ainda assim, podem se entender perfeitamente e podem ser um daqueles casais adoráveis que adoram odiar um ao outro, sabe? O e B. Uma combinação do tipo O com o tipo B é realmente uma combinação feita no céu. O tipo O é muito paciente, o que às vezes é necessário para o B aventureiro e amante da liberdade. Essas diferenças equilibram seu relacionamento perfeitamente e criam uma união forte. O e AB. Essa é uma combinação que pode dar muito certo também. Vocês podem ter algumas dificuldades no começo, mas com o tempo podem se tornar melhores amigos e parceiros leais. B e B. Se seu sangue é tipo B e você está namorando outro B, é possível que tenha encontrado sua alma gêmea. As pessoas com sangue tipo B se conectam muito rapidamente, especialmente se suas preferências coincidem. B e AB. Quanto a esse casal, o relacionamento deles é bem privado e independente. Essa é uma daquelas situações em que os parceiros realmente se respeitam e tentam não obstruir o caminho um do outro. Então, se essa é sua combinação, parabéns! Você provavelmente está em um dos relacionamentos mais saudáveis que pode existir. AB e AB. E por fim, dois ABs formam um casal poderoso que todos os outros admiram. Respeito, amor, paixão e compreensão compõem os elementos-chave do seu relacionamento. Vocês se inspiram para serem pessoas melhores e agem como líderes de torcida um do outro. Sigam assim! E então, o que você acha? Existe uma conexão entre o tipo de sangue e o caráter das pessoas? Que a descrição da sua personalidade de acordo com o tipo sanguíneo está correta? Conte-nos nos comentários abaixo! Se você achou esse vídeo interessante ou útil, dê uma curtida e compartilhe com seus amigos! Para mais coisas incríveis em sua vida, basta clicar em inscrever-se e se juntar à família! Até breve!